Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção em soras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite! Eita, boa noite. Eu lhe peguei no flagra. Boa noite, galera! 19 horas e 30 minutos em Campina Grande. Que bom que a gente está chegando mais uma vez em mais uma noite de festa nordestina. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Se estivéssemos no período do São João, a gente já estaria no Parque do Povo essa hora. Como nós não estamos no Parque do Povo, estamos vivendo essa pandemia, aí nós resolvemos abrir as portas dos estúdios Abílio José, aqui na cidade de Campina Grande, onde funciona toda a estrutura da TV nordestina, canal 179, canal local da Brisa Net em Campina. Se você não tem Brisa Net, se você não tem o canal por assinatura da Brisa Net, durante o programa, durante a live, eu vou te contar a história para você ligar amanhã logo cedo e já fazer a sua assinatura. Nós estamos começando, gente. Nós abrimos as portas dos nossos estúdios para trazer os artistas de Campina Grande e de toda a região. É claro que para que isso acontecesse, nós também fomos buscar parceiros. parceiros que acreditam, parceiros que acreditam em Campina. É muito fácil você patrocinar artistas de renome nacional, custa caro, é muita grana, mas aí ninguém pensa nos artistas que estão sem tocar. Há muitos dias, que foram os primeiros que saíram da história, estão nas suas casas, e que terão um longo período para que possam voltar ao trabalho. Pensando nisso, nós abrimos as portas dos estúdios Abílio e José sem cobrar absolutamente nada de nenhum desses artistas. Abrimos as inscrições, foram várias inscrições. A gente está chegando no finalzinho da primeira etapa da festa nordestina. Hoje é o penúltimo dia, amanhã tem mais, mas teremos mais sim, a partir de uma nova data que a gente vai estar anunciando. Enfim, tudo isso que a gente está começando nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Fomos atrás, fomos conversar com parceiros, e a gente recebe, para que isso tudo seja realizado, o apoio da Matuta, dos Suspiros Dona Ceia, da Leal Car, do Shopping Motel, da JTP, OESP Engenharia, Vitrine Outdoor e EG Segurança Eletrônica. Nós contamos também com a parceria da Compey, uma empresa paraibana que atua com meios de pagamento e conta digital, tornando suas transações financeiras simples e seguras. Você pode saber mais sobre a Compey, abrindo a sua conta gratuita no compey.com.br. Assim como nós, a Compey está ao lado de quem mais precisa, nesse momento. Estamos vivendo um momento difícil. Para você doar, e daqui a pouco o Artista da Noite vai dizer para onde que essa grana vai, para você doar, você é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Para isso, você vai estar ajudando nesta live de hoje. Segunda-feira, 8 de junho de 2020. Senhoras e senhores, eu trago para vocês a live direto dos estúdios Abílio José de Janício Silva. Agora, no ar. Boa noite, meu povo! Boa noite, meus amores! A partir de agora é muito forró, mas começa a nossa live de São João diretamente aqui da TV Nordestina, na nossa Campina Grande, na terra do maior São João do mundo. Já faça o sofá aí de casa, que o moito vai começar agora! Chama! Segundo! Nome dele é de PR de Júlio. Sim, para dançar forró! Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, E guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mas não é estação. Torão, torão, oru, oru, e a saudade do meu São João. Laue, 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 laue. A minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar, terra, inverno e verão, mas que um sorriso nossa alegria mais grande ou não, e a saudade do bom zagão. Laue, 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 laue Meu amor, no terreiro, São João se esquentou Já é madrugada, já chegou quem eu queria Reda de mão da sorte, da alegria Viraraiô, venha pra quem eu queria Toda sempre alcança o meu arroz, já no dia Viraraiô, nasceu na areia Minha sereia, São João, é o amor Viraraiô, nasceu na areia Minha sereia, São João, é o amor Puxa, meu querido, selva da São João, meu mundo Eu fiz uma fogueirinha, na lenda do meu amor Lá no terreiro, o porro se esquentou Já é madrugada, já chegou quem eu queria Reda de mão da sorte, da alegria Lá lá lá, eu vou cantar que alegria Quem espera sempre alcança o meu arroz, já vizinha Dia raiô, rastro na areia Minha sereia, São João, é o amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia, São João, é o amor Puxa, põe, põe, põe Show, chama O maior São João do mundo Essa aqui é a cara do São João, pô São João tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente Bom, só, só, não é como antigamente Tá melhor No puxado do fole Tem suor São João, não tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Bom, só, só, não é como antigamente Tá melhor No puxado do fole Tem suor Menina, sacode a saia e aproveita que é melhor Se requebra no salão Na pintura do forró Tem lambada e a fieira Jato, mas quer embora Sanfonero, puxa o fole Grita assim, tá melhor Boa noite, meus amores Que alegria estar aqui com vocês essa noite Tô aqui direto da TV Nordestina em Campina Grande Fazendo essa live de São João pra vocês Fazendo esse forró Que a gente esperava estar vivendo agora nesse mês de junho, né? Dançando forró Vamos embora Dançar forró essa noite toda Você que tá assistindo aqui na TV Nordestina Tem o QR Code Aqui de doação Desse lado aqui Esse QR Code aqui de doação Faça sua doação, tá certo? Se você tiver iPhone aí O iOS Aponta aí pro QR Code que vai fazer a leitura Se não conseguir, tem o link Aqui na descrição do Da live, tá certo? Aqui no YouTube Pra quem tá assistindo da TV Vai no celular, no smartphone Faz sua doação Que é muito importante, tá bom? A gente ajuda quem mais precisa Segue a gente no Instagram também Tá bom? Segue a gente no Instagram No canal da gente do YouTube Agora não, só quando acabar a live Muito importante Vai compartilhando a live aí Manda pros amigos Manda no grupo da família Pra gente ficar juntinhos essa noite Vamos forrózé? Bora, Bruno Gomes! Forró, vai, gostou! Canta comigo aí de casa, senhor Olha aqui o Maia Forró Pelo que eu vim dizer É na praia da ilha Você pode crer O Maia Forró Pelo que eu vim dizer É na praia da ilha Você pode crer Eu disse o Maia Forró Pelo que eu vim dizer É na praia da ilha Você pode crer É na praia da ilha Você pode crer Canta aí da noite O forró já sabe Fecha a foneira Abraça a fone Só se vê chegar a mulher No café, caldo e feijão No ar, comei ela Igual se escuta o sol Do chinelo chegar É o xililic, 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 xililic Xililic da fomeira levantar É o xililic, xililic, xililic E a gente pode ver o que o Bruno dá É o xililic, 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 xililic Xililic da fomeira levantar É o xililic, fumaça na batera Vai tocando pra nós dançar Oh, chega aqui Oh, forró, velho, rogalado, viu É o xililic, xilil Oh, de forró, chama Eu disse uma e a forró, pelo que é o que vou viver É na praia da ilha você pode crer É na praia da ilha você pode crer Eu disse uma e a forró, pelo que eu ri dizer É na praia da ilha você pode crer É na praia da ilha você pode crer Carrega a noite no forró, café de peça, fomeira, moça, fona, só se vê chegar a mulher E no café, caldo de feijão no ar, comei a légua, se escuta o som do chinelo, cheia É o xililic, 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 da poeira, levanta É o xililic, 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 pegue o rio, pico cavado, já vou andar É o xililic, 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 da poeira, levanta É o xililic, 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 da jeito, pegue o rio, pico cavado, já vou andar Forró pesado, forró pesado, forró pesado, a moça da ciência só e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moça da ciência só e ninguém quer ficar parado E tudo é fechadinho em bala, eu quero ouvir forró, eu vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentindo teu carinho, quero ver melhor E quando toca o forró, todo mundo redançar, quando se sacone forró, a sacole já que o forró é pesado e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moça da ciência só e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, todo mundo se afanha Forró pesado Chegou Segura no forrazão A Janice Silva vai doando, vai doando, vai doando Vai, bom, viu? Eu quero ser de embala, eu quero ouvir forró, eu vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho, eu quero ver melhor com gato Se eu vim em baile, eu quero ouvir forrar Com essa forró eu vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinha Eu quero ver mulher fungar É bom demais Segura no forró, seu menino Pode dançar a noite, forrói E pode dançar a noite inteira Até amanhecer o dia Que a nossa brincadeira é uma eterna alegria Só o senhor tá desconforto É um homem mau educado É a polícia, não dorme Eu vou te levar pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Pra poder dançar com a gente A moçada até que gostou Achou isso muito bem feito Só o senhor tá desconforto Vai ser logo enganado Não dorme Porque a polícia não dorme Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando, armado, nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando, armado, o senhor tá dançando, armado O senhor tá dançando, armado, nós vamos dizer pro delegado Volta no forradão, seu menino Se a campina é grande, se é o maior seu jogo do mundo Segura Ô coisa maravilhosa, essa é Janício Silva Live de São João aqui na TV Nordestina Faça sua doação, não se esqueça de doar Aponta aí pro QR Code Se não conseguir, tem um link aqui na descrição, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, Janício Silva Puxa mais uma, que eu quero é forró Dança aqui não deixa ninguém parado não, viu? Afasta o sofá, vai! Afasta o sofá Pega a esposa, a namorada Vamos dançar Bora! Ô canção diferente Se eu morar pra que tá me negar Todo dia eu vim a te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega teu vestido, morro, nega Venha antes de chover Pega teu vestido, ógo, nega Sentir a vida prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Vou dançando um belo chote Dando cheiro no cancote Bem embaixo do lençol Já soe a lua cheia E já é meia, noite meia E até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Ô, porra, só vai diferente Pra derramar em você, Silvão Puxa! Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Fazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega teu vestido, morro, nega Quero venha antes de chover Pega teu vestido, morro, nega Sentir a vida prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Vou dançando um belo chote Dando cheiro no cancote Bem embaixo do lençol Da soe a lua cheia Já é meia, noite meia E até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Puxa! 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 Eu vim a te ver Você bater em minha porta Puxa! 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 É sempre assim que rir por um turro e melhor Puxa! Puxa! A vida é isso e o mundo vem Dá tantas voltas Talvez Em uma tela você vá me encontrar Canta comigo assim Puxa! Eu vim a te ver Você bater em minha porta Puxa! 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 É sempre assim E melhor Testar A vida é isso e o mundo vem Dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Ah, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só com o delívio passando Com outro alguém sem ser você Mas pra quem não tava ligando É, eu vim sem perceber Acho que já tá pensando Eu quero voltar pra você Mas não vou não, viu? Você bater em minha porta Ai 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 Testar É sempre assim que rir por um turro e melhor Testar A vida é isso e o fumaço dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Toma um shot É dois pra lá e dois pra cá Meu! Só me lembro do parque do povo Ha, ha! Que jamais na tua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A tudo bem querer E nunca ia poder viver pra mim Tanto cuidado Tanto mimo, tanto tempo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Já tava pensando em você Você ligava pra mim Você dizia que me amava Me queria Que jamais na tua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A tudo bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo, tanto tempo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Já tava pensando em você De onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou se embora Eu vou se embora Me diz onde foi que eu errei Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou se embora Oh Oh Deus que apaixonar Oh, bichão Vamos, ele é Viva Tchau Coisa maravilhosa Gente, a gente só lembra do São João, né? É impressionante como marca a gente não poder viver esses momentos que a gente está acostumado todo ano Música nova agora da gente? Vamos tocar agora nossa música, nossa música autoral, boy da sua vida Clipe oficial está no YouTube lá para vocês assistirem Aqui no YouTube, vocês que estão assistindo o YouTube Acabou a live, vão assistir lá no meu canal, aproveita e se inscreve Boy da sua vida, música massa demais, a gente gravou lá em Barra de Santana esse clipe E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Shopping Motel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto